Tchau, tchau, rapaziada, tomo aí pra aparecer mais um vídeo, mano, parar de seguir, vai logo se inscrever no canal, fortalece, não é daquele jeitão, maninho, pediu aí Greg, mano, quero ver como que fica no carro, mano, demorou, não é a Lamborghini, claro, dele, mano, mas é a nossa, promessa total, sem mais delongas, sem beat, mano. Quero ver, hein? Quantas madrugadas eu passei acordado, fazendo plano, sem ninguém do meu lado, imaginando que o dia tá pesado, hoje vocês me olham e acham que isso foi fácil, mas te digo que eu sou abençoado, que é pra ser meu, tá muito bem guardado, Eu acordei de feeling blessed, might as well read the dash, corto o papo, pego o cash, se engatar meu na minha bag, me tiver sem me esquece, só que é porque eu tô de mei bag, sem compromisso, quero sex, sem compromisso, quero sex, hoje todo o sol quer dar pra mim, confortável na minha Lamborghini, só que das antigas não era bem assim, só tá mole que hoje eu tô e que você pode apostar, nunca canso de trampar, eu tô sonhando, sei lá, já vivo um sonho, se pá, 23 ao meu corre, mantendo a conduta, desde o meu novo na minha luta, não vou me vender com esses filha da puta, pra subir na vida eles perdem a postura, e eles não colocam a gente, lealdade cê não entende, olha o brilho no meu dente, sei que cê acha atraente, acho que eu viver não, pra ver meus irmãos ricos, cê tá na frente, cê vai corripir, lembrando mal, mas cê pega pra mim, nós tá lucrando e assim eu prossigo, cash, cash, multiplico o cash, já usei muito cárcio, mas eu tô de Rolex, e por onde eu passo, elas me perseguem, falam que me amam, só porque eu tô afeto, eu guardei a vida em bless, mas as well, he the best, corta o papo, pega o cash, cê gasta meu na minha bag, vim te ver se me esquece, só que é porque eu tô de mei bag, sem compromisso, quero sex, sem compromisso, quero sex, hoje tudo só quer dar pra mim, tá confrontado no meu damburguinho, só que nós não te ganhá la penhacena, só dá mole que eu te encorre, que eu ganhei. E aí, na moral, curtiu aí? É o drag, mano, drag pena, aí, o hamburguinho dele é animal, aí, curtiu o som, se inscreve no canal então, fortalece nós daquele jeitão, e até o próximo vídeo, que boa, papai!